Falamos agora com o delegado da Polícia e Judiciária Civil de Querência, o delegado doutor Gomes. Ele vai trazer à população informações sobre os principais crimes ocorridos em Querência no ano 2020 e também algumas orientações à população. Doutor, bom dia. Quais essas orientações que o senhor traz nesta manhã? Bom dia, Miranda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Essa entrevista aqui tem um caráter mais de orientação, buscando uma prevenção. Nós temos aqui verificado que muitos crimes aumentaram muito aqui na cidade de Querência, dado aqui o crescimento da cidade. Os principais crimes aqui que a gente está tendo contato nos últimos meses são os furtos a residências e os roubos. E essas orientações que o senhor traz nesta manhã, é principalmente esses casos de furtos e roubos? Exatamente. Por exemplo, a quantidade de furtos aqui aumentou bastante. Nós tivemos aqui só furto a residência particular, mais de 70 furtos a residência. Então, muitos moradores de Querência, eles viajam para os seus estados natais, suas cidades natais, e deixam a sua casa fechada, e Querência não está mais aquela cidade tranquila que já foi no passado. Várias pessoas chegam em busca de trabalho, em busca de oportunidade, e infelizmente chegam pessoas boas e também pessoas mal intencionadas. Vamos falar agora de dados, números dos crimes. Bom, só furtos a residência, nós tivemos aqui no ano mais de 70. Roubos, nos últimos meses, nos últimos sete meses, nós tivemos aqui 14 roubos. É claro que alguns ainda estão ali em análise, porque às vezes a pessoa, ela registra um roubo, na verdade foi um furto, mas a orientação que a gente dá aqui é que a população, ela tem que registrar a ocorrência, porque se ela não registra, nem a polícia militar vai saber para que ela possa orientar ali o seu patrulhamento, e nem a polícia civil vai poder investigar esses crimes. Então é muito importante o registro. E é de suma importância que a pessoa, que a vítima faça esse registro, justamente também para que possa criar dados, estatísticas, em cima do município. Exatamente. Às vezes você consegue prender um infrator, porque uma vítima registrou um roubo, e ela descreve ali uma característica, era alto, era magro, você junta com outro boletim que outra vítima registrou, e você vai copilando esses dados, e no final você percebe que é a mesma pessoa que está atuando, e você acaba conseguindo orientar a sua investigação e prender esses infratores. Nesses últimos casos que tem acontecido de querência entre furtos e roubos, de repente, a investigação é sigilosa, mas de repente se o senhor puder trazer essa informação para nós, trata-se do mesmo grupo de pessoas que vem atuando nos últimos dias? Bom, o modo dos operantes é semelhante, mas há indicativos que não se trata de um mesmo grupo. Pode ter dois ou três grupos ou mesmo ações isoladas. A polícia está investigando, não para, já temos algumas informações importantes, inclusive com participação de infratores de outras cidades aqui vizinhas, mas a gente está trabalhando. E as orientações que o senhor traz para a população em cima desses casos? Bom, quando a população tiver alguma informação, souber, realmente faça a denúncia no 97, e quando a vítima for chamada da DHC para fazer um reconhecimento, para dar o seu testemunho, que ela não se intimide, porque é importante que todos da sociedade entendam que a polícia sozinha não vai conseguir resolver os problemas. A vítima tem que afirmar, tem que reconhecer, na hora não pode ficar com medo, ela vai contar aqui com a proteção da polícia, mas se a própria vítima ficar com medo na hora, achar que não tem nada a ver, ou viu, mas não quer se envolver, aí fica difícil da gente elucidar esses crimes. Mais algum recado, mais alguma passagem? Eu tenho aqui um dado importante também, a cidade está crescendo, e circula muito dinheiro em querência, então naturalmente os crimes envolvendo golpes, estelionatos, principalmente pela internet, eles têm aumentado muito, foram mais de 30 registrados esse ano, e principalmente relacionado a compras via aplicativo OLX, Mercado Livre, ou grupos de compra do Facebook. Então, muito cuidado, nós temos aqui os principais golpes que foram registrados aqui nesse ano aqui, a pessoa começa a negociar um veículo, e aí o infrator, ele pede uma entrada como sinal, geralmente esse veículo está abaixo do preço do mercado, a vítima deposita ali um valor, 2, 3 mil reais a título de sinal, e logo na sequência essa pessoa nem consegue mais falar com o suposto vendedor, esse é um dos crimes. Um outro crime que chamou a atenção aqui também pelo tamanho da cidade, é um crime que geralmente acontece em cidades maiores, é uma modalidade de estelionato também, que às vezes pode se tornar uma extorsão, onde um indivíduo se passando por uma pessoa que está procurando um relacionamento, ele começa a falar com a pessoa aqui da cidade, geralmente as vítimas são mulheres, aí ele promete casamento, que mora em outro país, e aí ele começa a pedir dinheiro para poder pagar algum custo de alguma mercadoria que ele enviou, ou liberar dólares na Receita Federal, e a pessoa acaba depositando dinheiro na expectativa de que essa pessoa virá de um outro país, morar com ela, ter um relacionamento, mas não passa de um golpe. E outra situação, é bem parecido, esse mesmo infrator, ele aplica esse golpe tanto em homem quanto em mulher, ele troca imagens íntimas da pessoa, geralmente ele ataca pessoas casadas, e depois ele faz chantagem, começa a extorquir a pessoa, a depositar certa quantia de dinheiro, sob pena de ele espalhar essas fotos em toda a sociedade. Então esses são os últimos casos de estelionatos que vêm ocorrendo em querência nesses dados de janeiro, esses casos de janeiro até momento, até dezembro? Exatamente, são copilados de janeiro até esse início agora de mês. Um outro dado importante aqui também, é que nós estamos aqui intensificando as investigações nesses crimes, concluindo os inquéritos que estão em andamento, principalmente os mais graves com relação a homicídios, tiveram alguns homicídios envolvendo violência doméstica, então esse mês nós concluímos mais de 30 inquéritos para agilizar, para que esses crimes sejam processados o mais rapidamente possível, e para a gente possa também dar atenção aos novos casos que estão surgindo. Mais alguma informação? Bom, eu mando um recado aqui, principalmente para os jovens da sociedade aqui, que não se enveretem pelo mau caminho, a cidade de querência é uma cidade diferenciada no quesito oportunidade para os jovens, as escolas aqui são de ótima qualidade, e o jovem, ele pode ser o que ele quiser, então saiam das drogas, não caia na conversa desses pilantras, vão estudar, sigam as orientações de seus pais, há muitos referenciais positivos na cidade para que vocês possam seguir e ser alguém na vida, construir uma história bonita. Notícias Interativa Agilidade na Informação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL